Música É isso aí, estamos de volta Hoje, esse lugarzinho gostoso aqui Play Tênis do amigo Edir Você sabe que é o seguinte, rapaz Eu tava vendo o pessoal jogar tênis aqui E eu vou entrar aqui tomar umas aulas E tem campo também aqui pra bater uma bolinha O pessoal quer jogar futebol Eu quero agradecer o Edir, obrigado, Edir Pelo carinho, mandar um abraço aí também O pessoal aqui presente Você sabe que, vamos ter que falar o nome de todo mundo, né? Arnaldo Smirny aqui presente Arnaldo Smirny, o pessoal aqui do Wilson Com a galera toda, e o Teodoro aqui Alô, o Marichem lá, o Teodoro Exatamente, obrigado, Teodoro De Matão, obrigado, Teodoro Saudade de Matão E se eu olhar aqui, você vê todo mundo, Danilo, o Bar do Paletó O pessoal do Bar do Paletó Rapaziada, um abraço pra vocês, obrigado pela presença E você sabe quem tá aqui? Quem tá? O Vandercy e a esposa lá da Renata Automó Ô Vandercy, um abração pra você Obrigado pela presença, viu? O Vandercy é um grande amigo nosso Vamos cantar mais um, ó Juliano, esse disco seu aqui Oi Você tá completando já quantos anos de carreira? Ai, 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 hein? 25 anos de carreira 25 anos de carreira já? Tem algum projeto especial? Tem, tô com um projeto aí de fazer meu DVD de 25 anos de carreira É, pra esse ano que entra aí Já tô até preparando o DVD já Já tô preparando o... Esse disco aqui, ó Enroscado e amarrado Enroscado e amarrado, hein? Dá um close aqui pra mim Eu tenho o... Eu tenho o... É o mais recente Esse aqui qual que é? O vigésimo... Esse é o... É Vigésimo terceiro Vigésimo terceiro Olha aí, ó É, trabalha na minha carreira Tem dois DVD aí, né? Com o terceiro agora que eu vou fazer Sim O... Na roça Chegou a trabalhar na roça ou não? Na roça Já Já Opa É Retireiro O que mais? Mas você já vinha... Mas você já cantava as motos sertanejantes ou não? Já, já Já vinha cantando já Desde menino Desde garoto Eu cantava no rádio É Tinha um programa de rádio na minha cidade Lá na cidade de Paço, Minas Gerais Você é de Paço? Tinha as duplas sertanejas, né? Que faziam os programas domingos Você lembra? O Teodoro lembra dessa época aqui? Ah Que era... Os programas de rádio Era na parte da manhã aos domingos Então a gente tinha que fazer o programa ao vivo E na verdade o programa Era mais duplas, né? Não tinha cantor solo E eu tinha que cantar sozinho Ou então Alguém dá uma oportunidade pra mim Vou montar uma... Na verdade até vou falar pra vocês Eu sou o percussor De cantar solo Música sertaneja Sim, sim O Sérgio Rei veio da música Ele é Jovem Guarda, né? Jovem Guarda O Donizete era o prodígio Mas o percussor mesmo Da música sertaneja solo De cantar assim de chapéu Foi você, né? O que eu rodei pra música Foi eu, né? Eu acho legal assim do Juliano Porque ele tem esse estilo Essa levada country E o Juliano é legal assim Eu gosto demais do repertório Né? Ele acerta sempre o repertório Até é triste, rapaz Que é engraçado Juliano César O Mato Grosso e Matias Também eu gosto do repertório desse Os caras sabem É um pessoal que sempre acerta o repertório Eu acho legal isso aí E o Juliano também Você teve um programa na TV Na Band, né? E na RedeTV, né? Eu já apresentei o programa na Band Que era o Terra Sertaneja Depois Rota Sertaneja Rota Sertaneja Depois apresentei na RedeTV É Né? E recentemente, esse ano Eu comecei um projeto na Band também É... No canal SP1 da Band Estava indo super bem Mas vocês sabem que eu admiro É... Até... Eu queria agradecer os patrocinadores Sim É... De vocês aí Porque... A gente sem patrocinador A gente não consegue tocar um programa de televisão Então... Eu já queria agradecer Até os seus patrocinadores Pra... Pra... Dar essa força pra vocês O Teodoro O pessoal da TV Pra ter um programa Sertanejo na região Que pra gente é um grande espaço Né, Odelo? Poxa vida Com certeza Você sabe que o... A mídia hoje Tá muito complicada A gente tá até conversando É... Estive com o Zezé de Camargo Esse dia atrás Zezé de Camargo Luciano E a gente tava conversando sobre isso E o Zezé falou uma verdade Ele falou caramba As rádios hoje E falou no show Durante o show ele falou as rádios Tem que tocar música boa hoje Né? Porque o negócio tá complicado Então quando tem um espaço assim pra... Porque sabe o que acontece A gente traz que pessoas Artistas consagrados Né? Como você Jean Giovanni Césio Paulinho A Thaís de Alexandre Pessoas já que passaram Que artistas passaram pelo programa E também pessoas que tão começando Tão precisando de uma força Né? Então é importante isso Né? Então vamos fazer o seguinte Vamos cantar Vamos cantar que o... Lembra aquela... Aquela que você passou com o... Tô vendo todo mundo beber aí Comer churrasco E nós tá na... É verdade Não é que fala que churrasco Juliana Essa nós vamos mandar lá pro Edson Lá do Paraíso da Carne Ô Edson É a melhor carne Você e o telefone do vídeo Pra fazer aquela reserva também lá Vamos lá Domingo Vamos lá Vamos lembrar um sucesso meu também Dá um mi maior, LHT Mi Vai lá É noite Com paz na estrada Os pneus do chão O Melava e o Melângia Já deixei pra trás Nem duvia entrando em Goiás Quase que eu decoro Feito no ar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Ei, Goiânia Mais alto, vai Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Aviz aqueles olhos lindos que eu já cheguei Segura, Rodrigão Acesse da rede Olá Esses olhos lindos que eu busco agora Se me chamam com desejo Se me chamam com desejo pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um aceroide na escuridão Motor do carro parece que chora Só agora está A cena está chegando de vida Mas sei que valeu a pena tanta correria Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela roupinha Vamos cantar, galera Vai Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Viu? Vai, vai Ei, Goiânia Aviz aqueles olhos lindos que eu já cheguei Você quer ver que o pessoal aqui vai cantar com nós? Vai lá, vocês Ei, vai lá Não deu pra segurar a barra Mais uma vez Vai Vai lá, vai Ei, Goiânia A vida que se aqui em Araraquara E eu já cheguei Essa voz desafinada que vocês não ouviram Desafinaram Esmorçaraiada aqui Desafinando Esmorçarem Você sabe que é essa música aí Você sabe quem gosta demais dessa música aí Quem quer chamar dela? Rapaziada lá do Alto Posto e Restaurante Bambina Isso, Posto Bambina O lugar maravilhoso O amigo Fernando e o Vicente lá, né, Fernandão? Essa turma gosta demais, gente E você que não conhece o Alto Posto lá e o Restaurante Bambina Dá uma passadinha por lá Você que aí que tá vindo de Matão É na Washington Luiz É na saída de Araraquara ali Ficou maravilhoso, viu? Lá o negócio E a comidinha lá também é boa, hein? A comidinha de primeira, né? Chique Nossa, lá é chique demais Alto Posto e Restaurante Bambina Um abraço pra vocês Ô, Dani, vamos cantar mais uma do disco? Qual que vai fazer? Você sabe que é uma música que nós gravamos Chama Terra Molhada Fala do Pantanal Essa música é uma letra maravilhosa do Ticha Um grande compositor Aliás, o Ticha ficou de vinho hoje aqui Não sei, daqui a pouco tá chegando aí Essa música é uma poesia Que é bom lembrar o Terra Molhada aí Padrugadeiro, tu iuiu sai das galhadas Incitando a passarada Pra um gorjeio matinal Deus com certeza na beleza do momento Sob um céu de encantamentos Inventou o Pantanal Onças pintadas, jacarés, lobos guará Convidados pra morar Guardemidas sucuri Terra Molhada Terra Molhada Nasce um boi Vira boiada Onde o sol no seu poente É o mais vermelho que já vi E o Pantaneiro Cerca o boi Toca a boiada Levando a vida Sobre a cela do alazão Vai galopando Sem fronteira Sem estrada E o Pantanal Aumenta mais Sua paixão Vai galopando Sem fronteira Sem estrada E o Pantanal Aumenta mais Sua paixão Bonito Moda bonita Sabe quem gosta dessa moda? Maravilhosa Sabe quem gosta dessa moda também? O nosso amigo Walter Romão Que acabou de chegar na festa aí também Walter Romão Meu amigo vai fazer seguro de casa, de vida, de carro aí Olha Procure Walter Romão Você conhece o Varte? O Varte é o cara O Varte Romão Aliás, seguro é coisa séria, né? Você tem credibilidade, hein, Danilo? Walter Romão seguro A música Você sabe que hoje o pessoal grava música Não tem essa raiz, né? Essa coisa pantaneira A gente estava comentando aqui Porque assim, eu acho que Eu acho legal pra caramba Esse movimento sertaneiro universitário, né? Outro dia teve aqui o Fred e Gustavo A gente estava batendo papo Cantando junto Eu acho legal demais Eu acho só que A gente tem que separar A música boa e a música ruim, né? Porque o Juliano sabe disso Todo movimento quando é forte demais O sertanejo veio aí Já era sucesso E hoje é mais sucesso ainda É... Eu acho que Vem muita gente Que não tem nada a ver com O movimento, né? Hoje falta isso Não é verdade, né? Tem pessoas que caem de paraquera E acham que... Né? Então... Mas eu acho que é separar o... Tem a verdadeira raiz sertaneja, né? Exatamente, né? A gente tem que lembrar também, gente Tem o sertanejo Hoje tem Luan Santana Gustavo Lima Jorge Matheus Mas tem que de vez em quando Lembrar do Tunique Tinoco Também lá atrás, né? Tinha um carreiro pardinho Aquela turma lá Que veio abrindo as porteiras pra gente aí Né? Mas é isso aí Mas, gente Tá bom demais Vou ter que dar um intervalo de novo Não tem jeito, né? Passou rapidinho, hein? É, rapidão Vamos lá Caramba Mas não sai daí O programa tá gostoso, caramba Tá? Já a gente volta Vai lá, roda a madureira Tchau, tchau